Hoje foi aprovado nesta comissão de obras inacabadas a proposta do planejamento estratégico para a discussão das obras inacabadas em todo o Brasil. E nós aproveitamos e incluímos um requerimento de nossa autoria para que a gente possa fazer a discussão e a visitação nas obras da BR-402, do tabuleiro São Bernardo e também da BR-135. A BR-135 especial é uma das mais importantes do nosso Maranhão. É a principal da porta de entrada e saída de nossa capital. Então, através desta comissão, nós vamos visitar inúmeras obras em todo o país, em especial a de São Luís, que pega até Bacabeira e, posteriormente, até Entroncamento e a cidade de Miranda. Nesta BR-135, várias vidas foram embora. Foram inúmeros acidentes. Então, precisamos, mais do que nunca, através do Senado Federal, através do nosso mandato, intensificar o trabalho e a cobrança de todas as autoridades. É um momento de extrema importância, é um momento oportuno, onde o Senado Federal, através desta comissão de obras inacabadas e os demais senadores envolvidos possamos juntos unir forças e cobrar as autoridades e a conclusão das obras da BR-135.